Enquanto isso, o governo federal segue se movimentando para reverter a alta das passagens aéreas que subiram 47% no ano passado, segundo o IPCA. O próprio presidente Lula pretende se reunir com os executivos das maiores companhias aéreas do Brasil para discutir um cardápio de medidas. Essa é uma apuração de Yuri Pitta e Daniel Rittner e o Yuri já está aqui no estúdio para contar o que tem nesse cardápio. Tem três itens principais, Márcio, que como você disse, Daniel Rittner e eu apuramos lá em Brasília e nada melhor do que a gente desenhar, mostrar aqui numa arte que fica mais fácil da gente explicar sem que aparecer aqui para a gente decolar. Vamos lá. Um dos primeiros aspectos, questão do combustível, custo de combustível. Por que isso é importante? Porque praticamente 30% das despesas das companhias aéreas está relacionada à questão do custo do combustível. Por isso estão estudos, um grupo de trabalho, formaram um grupo de trabalho para rever tanto questões tributárias relacionadas ao querosene de aviação como a própria política de preços adotada pela Petrobras na hora de precificar o querosene de aviação consumido pelas companhias aéreas. Sem lembrar, sem levar em conta que há toda uma discussão para se passar a adotar bioquerosene de aviação que aí também teria uma questão de custo a ser discutida. Um segundo ponto que é fundamental, bastante importante, a gente já tratou disso aqui na CNN, que é judicialização. Muita coisa aqui no Brasil vai parar na justiça e no caso das empresas aéreas não seria diferente. Qualquer atraso em voo, problemas climáticos, uma série de fatores que possam interferir na vida do passageiro em relação à companhia aérea viram motivo de processo judicial. Só que a queixa das companhias aéreas é que isso virou uma verdadeira indústria de processos na justiça. E aí, para isso, o combate a essa indústria de processos envolve conversas com o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, com o próprio Supremo Tribunal Federal. Há um trabalho de sensibilização do presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, em relação a isso, conforme nos informou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. E, por fim, a questão de crédito. A gente sabe da situação que algumas companhias aéreas já passaram por recuperação judicial, como a Latam, outras estão entrando em recuperação judicial, como a Gol. E aí, se discute usar, por exemplo, o fundo da aviação civil, que tem cerca de R$ 8 bilhões disponíveis, que poderia ajudar sendo usado como garantia e, com isso, melhorar a situação de crédito das companhias aéreas. Havia aí a expectativa de que esta reunião ocorresse no mês de fevereiro, logo depois do carnaval, mas para entender como o problema está tão urgente, Márcio, hoje, o ministro Silvio Costa Filho, depois que publicamos essa reportagem no site da CNN, foi questionado por jornalistas em Brasília e ele colocou que esta reunião pode até ser antecipada para a próxima semana ou para a primeira semana de fevereiro, tamanha a necessidade de se discutir essa situação mais estrutural das companhias aéreas no Brasil, porque esse cenário ajuda a gente a entender, Márcio, por que não tem companhias low cost no Brasil? Porque com essa situação não há incentivo para se ter essas companhias que praticam tarifas mais baixas. E mais uma movimentação que o próprio presidente meio que chama para si e tentar resolver. Sem dúvida, porque é uma questão que mexe muito com a economia, seja pela questão de incentivar o turismo no país, de atrair outras empresas, melhorar a competitividade. A gente viu todos os esforços do programa Voa Brasil para, nas resoluções mais micro, conseguir ter alguma oferta de passagem, passagens mais baratas, para enfrentar o problema que você mencionou desse aumento tão significativo, mas isso aqui seria estrutural para tentar, mais uma vez, ter um mercado de aviação civil no país mais competitivo do que a gente tem hoje. Obrigado, Yuri Pitta.